Já que é o nosso especial dia dos namorados, como vocês se conheceram? Quer começar, amor? Não, pode ir. Então, a gente, assim, foi coincidência, a gente não era da internet, mas a gente se conheceu na internet. Sabe ômigo? Oi? Foi direto no assunto. Ômigo. Que que é isso? Ah, sei. Então, tem... Aquele site de... É, de câmera. Você abre sua câmera e aparece em pessoas aleatórias. Só que tem um que é, tipo ele, que é chatrolet, chatrolet. Aquele é o Meagli, o Meagol. Gente, que bomba no TikTok, a galera fazendo... É de câmera, chat de câmera, sabe? É. Então, foi nisso. Foi nisso. Eu morava em Minas e ele no Rio. Ah. Aí, vamos no início. Natal. Era Natal, 2014, ó. Nossa, faz tempo que vocês... 25 de dezembro. 2014. E aí, tinha acabado a ceia de Natal, eu voltei pra casa. Ele voltou pra casa. Não, você tava na sua casa, né? Eu tava na casa da minha avó. Eu tava na casa. E aí, eu tinha acabado de terminar um relacionamento de três anos. Só numa fase de... Vou entrar no chat, conhecer pessoas. E aí, entrei nisso. Não era coisa... Eu achei que você tava entrando pra cantar. Você falou que era coisa relacionada à música, pra mim. É. Ah. É, eu entrava com meu violãozinho. Aí que pega a mentira, né? É, tá vendo? É. Conhecer pessoas, vai a música. A gente conta tantas vezes, cada vez eu falo um negócio diferente. Tudo bem. Entrei nesse chat. E esse... Sabe como é? Esse chat, gente. Você vai pulando a câmera. Pode colar a palavrão? Pode, à vontade. Pode, aqui é tudo. Então, é que assim, não tem muita mulher e é muita rola, 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 rola. Aí era isso. Eles passavam rola, rola, e eu tocando meu violão. Aham. Não, não. Deixa eu... Eles vão achar outra coisa. É porque é o seguinte. Ele é mais internacional do que... Era, né? Não sei se existe ainda. Era mais internacional do que nacional. Brasileiro como é, entrava só pra putaria. Aham. Mas quando você diz que é rola... E vocês são o quê, né? Eles ficam com a rola na tela? Não, mas olha só. Não, é. Tem isso também. Tem. Calma, gente. Calma, calma. 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 Não, eu tô querendo entender. Quando ela disse rola, 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 ela está se referindo ao gênero que ela estava vendo ou ao órgão que ela estava vendo? Não, era geralzão. Era geralzão. Não, mas era rola, rola. É. Assim. É. E aí... Era o órgão mesmo. Era. Não, mas deixa eu me explicar, porque eu não tava... Não, eu... Você tava com o violão. É assim que ela se apaixonou. Deixa eu me explicar. Também, mas não nesse momento. Ó. Se explana mais, Jess. Isso aí. Vai, vai. Vai, vai. Eu entrava, gente. A galera lá... E continuou, Jess. Rola, rola, rola. Rosto. Foi isso. Mas foi pior que foi. Foi exatamente isso. E como não tem mulher, tem pouca mulher, os caras ficam assim. Aparecem uma mulher, estão... Ai, meu Deus. Rai, rai. É. E aí, João tava mexendo na câmera. Tava sem camisa, né? Ah. Me chamou de João. Tava sem camisa, com uma touquinha. Lembro muito bem. Ai, verdade. Mexendo na câmera. Lembro muito bem. Na câmera, numa câmera dele, assim. Eu tava filmando o meu primeiro vídeo. Era o meu primeiro vídeo. Ele não falou um A pra mim. Eu senti assim. Eu senti assim. Quem ele pensa que é? Vou ficar aqui. Falei, oi. Não vai dar oi. Oi pra mim, não? Ai, ele olhou assim. Oi. E voltou a mexer na câmera. Nossa, João. Agora eu vou ficar aqui. Ai, a gente começou a conversar e tal. E esse chat tem uma curiosidade. Se você sair, você nunca mais acha a pessoa. É. É muita gente. Não tem nenhuma informação da pessoa. Nenhuma. Não tem informação. Saiu, saiu. Não tem nem nome. Não tem nome. Não tem nada. Né? É. Né? A pessoa que... É? É, não é? Eu entrava nisso aí também com o meu violão. Não, você entrava? Não, com o violão. Eu também. Você tava com o violão no dia que eu... Então. Mas é, eu tô falando sério. E eu ficava tentando. Rola, 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 violão. É, eu usava o violão pra conhecer pessoas. Foi isso. E a gente começou a... Tipo assim, se eu fechasse, nunca mais ia ver ele. Nunca mais. Então, a gente ficou a noite inteira conversando por lá. Tipo assim, acabou a energia. Nunca mais vejo. Aí a gente correu esse risco a noite inteira. Até que a gente pegou o... Não era o WhatsApp. Facebook, né? Facebook, é. Foi o Facebook. Era tu pedo ainda na época que falava. Nossa, é verdade. A gente passou... A gente ficou uma semana conversando online. Até que a gente se conheceu pessoalmente. Por quê? Ah, essa parte é interessante, né? Ah, conta aí. É, porque assim... Rio de Janeiro e Minas? Ela tava... Meio longe, né? Sete horas. Não, e ela nem tava em Minas. Ela tava no Espírito Santo. Ela cantava, né? Tinha ensinado com gravadora. Uma semana depois. É. Tava... Baralhando tudo. Tinha ensinado com gravadora. Daí ela... Eu lembro que ela, assim, inventou uma desculpa pros pais que ia pra cidade. E os pais dela... Oi, pais! Tudo bem? Gente. Era uma desculpa. Era uma desculpa. Eu contei isso pra minha mãe. Contei não. Que bom. E ela nem falou nada, tá? Ela finge que não viu. Eu acho. É verdade. Nova chance, hein, mãe? Tô falando de novo. Daí ela foi pra... Canal de cortes. Canal de cortes. Bota isso aí no título. Não, gente. Ela foi pra Mariana, que era Mariana, né? É. Mariana e Minas Gerais. É. E aí a ideia era o seguinte. Eu ia até lá. Tive que convencer, assim, uns três amigos meus aí comigo. Porque eu também não sabia se eu ia ser assassinado, né? Porque podia não. Tentei convencer. Não consegui convencer ninguém. Ninguém, ninguém. Aí com você? Eu ia sozinho. Aí eu falei pro meu pai. Pai, tá, tá. Contei a história e tal. Não é verdadeira. E aí ele falou. Não, pode ir. Pode ir. Só que no dia anterior. Eu lembro que eu já tava com passagem... Gente, a gente tá falando de uma semana depois que a gente se conheceu no chat. Uma semana depois. Mentira, cara. Eu já tava com passagem comprada e tudo. Aí eu lembro assim, sei lá, eu usei o carro do meu pai, não lavei e ele falou, você não vai viajar mais. Aí eu, como é que eu vou contar isso pra ela? Eu não vou viajar pra lá. Eu falei, ah, já era. Aí eu contei pra ela. Ela, ah, então tá, então eu vou pro Rio. Aí eu, vem. Aí eu convenci meus pais. Tinha 19 anos. Convenci meus pais aí pro Rio. A senhora mudou de lugar. Não, eu falei. Ah, gente, eu contei. Contou outra história. Gente, minha mãe, né? Tá vendo? Eu contei que eu já tinha conhecido ele pessoalmente. Não era de internet. E que eu tava numa fase, né? Saindo muito, né? Minha mãe tava doida pra eu voltar a namorar. Ah, então olha aí. Aí ela falou, ah, é uma chance dela voltar a namorar. Olha aí. Né? Pra me segurar. E aí, eu fui conhecer ele pessoalmente. E aí, depois, eu conheci ele. A gente mora junto desde o dia que a gente se conheceu. É, porque ela foi lá pra casa. Você nunca mais voltou pra casa? Não! Não, gente. Nunca mais voltei a morar lá. Nunca mais. Nunca mais. Não, parece que eu só fugi de casa. Rio, tá ligado? Não. Tá procurada lá em Minas Gerais. Tá um cartaz. Aquela pessoa que tava aí na frente, era sua mãe pra te buscar? Era. Não, mas é sério. Eu comecei a morar com o E. Não morar oficialmente, mas eu tava naquela fase do Sisu. Colocar a faculdade. Era pra passar férias, né? Dente do Sisu é um problema. Aí eu coloquei pra onde? Pra Niterói. Passei. Eu peguei, eu peguei. E aí eu fiquei... Sisu é um problema. Niterói? Não foi interno, não. Ah, não foi interno, não. Não peguei. Você voltava na época do Sisu. Eu falei, dente do Sisu não é um problema mesmo. Ah, tá. Tem que explicar a piada é uma merda, então desculpa. Ah, tá. É, eu vou voltar aqui, tá? Beleza. Foi uma piada ruim. Não precisava desse holofato. Continua! E aí foi isso. Foi saudável, tinha tudo pra dar errado. A grande questão foi que a gente, ela foi pra... Eu encontrei com ela na rodoviária, daí... Eu lembro até que teve aquele negócio de jovenzinho, você sabe quando te encontrar? E ela, eu também. Nossa, ele falou isso. A gente se encontrou e... Ele foi com quem? Com a mãe e com a irmã. Nossa, João. Eu achei que eu ia sair de lá pra um hotel. Que isso, Jéssica? Não, mãe. Nossa. Eu não sei se é verdade, se é mentira. Minha mãe ligou pra mãe dele quando eu fui pra falar assim... Nossa, minha filha é virgem. Falou? Falou. Não deixe eles umirem juntos, dona Alessandra, que é a mãe dele. Minha filha é virgem. É verdade. É verdade, né, gente? Eu era. Eu era. E aí, chegou lá. Com a mãe e com a irmã, porque a mãe dele, né, cumpriu com o combinado. Sim. Foi tomar conta, né? Foi tomar conta, né? Por 12 minutos. Por 12 minutos, foi exatamente isso. A gente foi lá pra casa e tem um negócio curioso que, no dia anterior a esse, eu saí com os amigos meus e aí eu chamei um amigo meu pro cano e falei assim, cara, preciso te contar uma coisa. Essa vai ser a última festa da minha vida que eu vou solteiro. Aí ele, por quê? Aí ele, sabe aquela menina que eu te falei que eu ia lá pra Minas? Vai chegar aqui amanhã. Aí tem oito anos assim. Nossa. Ó, a parte fofa, gente. Fofo. E aí ele pegou uma menina nessa festa pra se despedir. Ah, que bom, né? Ele te contou isso? Contou. Depois, né? Ah, mas foi a última festa dele. É, inclusive é a melhor amiga dela. Mentira. Não, gente. As pessoas. É que você não sabia da outra. É a melhor amiga. É. 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 Obrigado.